Canal Pura dos Baile, solta a putaria porra E aí DJ Lão, é o que faz o baile virar rave, estremece o baile porra E aí DJ Kaique de Itaim, tá pica a Globo, hein cachorro, totoca as dobas E aí DJ GHF E aí DJ GHF E aí DJ GHF Mostra pra esses filha da puta conseguir um beat caralho E aí DJ 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 Bota-la, 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 bota- Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. 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 Mãe.